Bom dia! Continuando esta série de estudos sobre a doutrina de Deus, hoje vamos refletir sobre o tema Deus é Consolador. Quem escreveu esta série de estudos foi o pastor Alan Nahr Romão Caldas. Ele é formado em Teologia pelo Seminário do Norte, Teológico Batista do Norte, pós-graduado em Exegese e Interpretação Bíblica pelo Seminário Teológico Batista do Sul e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, sendo também pastor da Segunda Igreja Batista de Mossoró, Rio Grande do Norte. Oremos. Senhor, usa-me na administração deste estudo. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, Deus é Consolador, tem os seguintes objetivos. Compreender que Deus é Consolador. Dois. Compreender os papéis desempenhados pelo Espírito Santo de Deus. Três. Entender que o coração do homem é transformado pelo poder do Espírito Santo. O nosso estudo tem dois textos que devem ser ressaltados no momento. Primeiro, João 14, 16, que assim diz. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o segundo texto é, o textuário de hoje, texto de ouro. João 14, 26. Mais um Consolador. Você já teve experiência de sentir o consolo de Deus? O que faz o Consolador? Quem é o Consolador? Por que Jesus fez esta promessa aos seus discípulos? A gente sabe que os discípulos estavam tristes pela proximidade da separação de Jesus. E então, Ele promete o Consolador. O que significa o termo paracleto? Que é aquele que foi chamado para caminhar ao lado. Na Antiguidade, tinha três conceitos. Um, advogado, que nos representa e ajuda nas nossas causas. Outro conceito, um consultor, para aconselhar, para orientar. E o terceiro conceito, um motivador, que caminha ao lado, incentivando os ânimos para que aquelas pessoas alcancem os seus objetivos. O Espírito Santo habita para sempre com os crentes. Então, vejamos quais são as bênçãos quando isto acontece. Primeiramente, nós temos um texto aqui que é João 14, de 15 a 20, que eu passarei a fazer leitura. João 14, de 15 a 20, que diz assim. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. E até o verso 14, até o verso 16, né? Bom, continuando. Os discípulos estavam tristes pela proximidade da partida de Jesus, que eles disseram que era o melhor que podia acontecer, porque Ele partiria, mas mandaria o Consolador, que não estaria limitado por espaço nem por tempo. O Espírito Santo seria uma companhia ininterrupta. O pregador cristão teria poder em qualquer lugar que falasse. Isso está prometido e garantido em Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, pois serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, levando-os ao arrependimento. Agora vejamos a ação do Espírito Santo na igreja. Está em João 16, 16 de 8 a 14, que eu passarei a ler. 16 de 8 a 14. 8 a 14. Diz assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai recebendo o que é meu e anunciará isso a vocês. Eu li até o verso 14. Até o verso 14. Então, continuando, nós vou receber este poder, ao desejo do Pai do Espírito Santo, serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo convence o homem, os homens do pecado, da justiça e do juízo, levando-os ao arrependimento. E agora a sua ação na igreja. Somente sob a ação do Espírito Santo, os crentes e as igrejas caminharão nessa verdade. O Consolador nos coloca em sintonia com a trindade. A ação direta do Consolador é glorificar Cristo, não aos homens. A igreja que não é cristocêntrica, ainda não tem o Consolador. Eu vou repetir. A igreja que não é cristocêntrica, ainda não tem o Consolador. Agora vejamos o sofrimento, vamos considerar um pouco sobre o sofrimento e o reino de Deus. Isso está em João 16, de 16 a 25. João 16, de 16 a 25, que diz assim. A tristeza se transformará em alegria. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha ser isto que ele está nos dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam que venha ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebendo que queriam lhes fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade vos digo, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida criança, já não se lembra da aflição. Pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas, eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Eu li até o verso 25. Todo sofrimento cessará em definitivo e lhes chegará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A alegria que nos será proporcionada por Deus, nada ou ninguém atirará. O conhecimento será pleno. No verso 23, diz, naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Quer dizer, as pessoas estarão extasiadas diante de Deus e começarão a compreender tudo. Verso 25, essas coisas eu falei com vocês por meio de figuras. vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Ouviremos abertamente a respeito do Pai, pois lá com Ele estaremos aptos para ouvir e entender o que nossa natureza mortal e limitada impede. agora nós vamos pensar um pouco em algumas bênçãos do Espírito Santo em nossas vidas. Apenas citaremos algumas dessas muitas bênçãos. O Espírito Santo em nossas vidas infunde o amor. O Espírito Santo em nossas vidas, Ele ensina e nos lembra os ensinos de Jesus. O Espírito Santo em nossas vidas traz alegria, traz paz, bondade, fidelidade, fidelidade, perdão, mansidão, domínio próprio, comunhão com Deus. O Espírito Santo ajuda a interceder diante do Pai por nós. Ele nos dá poder para testemunhar. Ele nos dá certeza da salvação. Ele nos dá esperança. Esperança de quê? Da segunda volta de Cristo. O Espírito Santo nos traz santificação. E Ele nos orienta e guia nossos passos. Somos filhos de Deus. E que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar todas essas lições e essas bênçãos do Consolador, desse atributo de Deus que é o Espírito Santo, o Consolador, que temos visto na lição de hoje, que Ele nos abençoe. E no próximo domingo, o último estudo dessa revista, nós vamos considerar o tema Deus é vida eterna. Então, esse trimestre, nós temos visto os atributos de Deus que foram Deus é único e eterno. Deus é criador. Deus é onipotente. Deus é onipresente e onisciente. Deus é santo. Deus é amor. Deus é salvador. Deus é perdoador. Deus é galardoador. Deus é paciente. Deus é justo. Deus é consolador. Que vimos hoje e no próximo domingo, encerraremos essa série de estudos com o tema Deus é vida eterna. E que para tanto Deus nos abençoe. Muito obrigada.